Agentes da Polícia Militar, membros da Organização do Rio 2016 e do Comitê Olímpico da Irlanda estiveram nesta quinta-feira no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. O membro do Comitê Olímpico Internacional, o irlandês Patrick Hickey, foi levado para o Centro Médico na quarta-feira, após ser detido em um hotel na Barra da Tijuca. O dirigente de 71 anos sentiu-se mal no momento da detenção e permaneceu no local sob custódia policial. Hickey foi detido por suposto envolvimento em um esquema internacional de venda ilegal de ingressos, por valores até 30 vezes mais do que o preço original. O ex-lutador de judô é membro do Comitê de Coordenação dos Jogos Rio 2016, responsável por acompanhar o planejamento e a organização do evento.